Muito bem, está aí o Flávio Dino, ministro da Justiça, já em Poçado, e vamos ao debate. Eu começo com Hélio Beltrão. Hélio, o armamento, o armamentismo, muitas vezes chamado, era uma pauta cara para o presidente Jair Bolsonaro e houve ali promessas de campanha do Lula, de revogação no primeiro dia, e o governo está sinalizando esse caminho. Como é que você avalia esse debate? Olha, Felipe, eu considero como liberal que todo cidadão de bem e que tenha capacidade deveria poder ter uma arma para se defender, defender sua família, defender sua casa, etc. A nossa lei já é extremamente restritiva. O Estatuto do Desarmamento está em vigor, mas ele permite que você, por exemplo, frequente um clube de tiro, até para você saber melhorar na técnica do uso da sua arma que você tem, por exemplo, na sua residência. Uma das medidas que foi revogada hoje é a permissão para que o sujeito que frequenta o clube de tiro possa portar sua arma consigo até o clube de tiro. Agora não pode mais, teria que botar, sei lá, desguarnecida no porta-malas. Então, se a pessoa é abordada por um ladrão, o ladrão leva a arma dele. Quer dizer, o cidadão de bem é punido. Então, eu acho que isso não é uma boa medida, não concordo com esse tipo de medida. Estão fazendo isso, de novo, como um revanchismo contra o Bolsonaro. Eu queria falar mais uma coisinha rápida, a gente tocou sobre desigualdade. Eu acho que isso está muito no discurso do Lula, questão desigualdade e tal. O problema é que a igualdade não pode ser uma meta de política pública, jamais. Porque indivíduos livres não são iguais. E indivíduos iguais não são livres. Nós somos diferentes. Não estou falando só em renda, nós somos diferentes em vários aspectos. Essa tara de querer igualar pessoas diferentes não dá certo em lugar nenhum. O grave é a pobreza, a falta de uma oportunidade decente, como a gente estava falando aqui, da educação. A educação pública do Brasil é a maior geradora de desigualdade que existe. Porque a gente está falando aqui o problema da educação. As escolas privadas não têm esse tipo de problema. Não são perfeitas, mas não tem o problema que tem a escola pública. Então, a escola pública tem muito mais problemas, é muito mais grave. Então, você perpetua uma diferença cada vez maior entre quem tem acesso à escola privada e quem não tem. Então, o problema da educação é multivariável. Tem muitas coisas que precisam ser tratadas. E o Paulo falou aqui bastante sobre algumas das possíveis causas que precisam ser endereçadas. Mas o fato é que, enquanto o governo promete uma educação de qualidade... Eu não estou falando só do governo Bolsonaro, que fracassou nisso. Os últimos 50 governos do Brasil fracassaram nisso. O problema só piora e a gente continua apostando em soluções estatais para a educação. Então, esse é um problema que a gente deveria pensar seriamente. Como tornar a educação mais parecida com uma educação privada? Como tornar os incentivos mais parecidos com o setor privado? E, para encerrar, só queria completar uma coisa do Tiago. Tiago, eu acho que o dado não é das Nações Unidas. O dado da fome no Brasil, os tais 33 milhões, é de uma fundação que se chama Rede Pensam, que soltou um estudo em junho desse ano. E não podia ser mesmo da ONU, porque ele contradiz as estatísticas da ONU. Então, depois, se você puder, dá uma olhada, mas eu acho que esse dado é de outra instituição, não da ONU. Eu verifiquei no site da ONU. Talvez a ONU tenha usado esses dados. Não sei, mas sei no site da ONU. Boris, muito bem. Voltando aqui, então, para o debate sobre as armas, tem pessoas que acham que tem que ser monopólio do Estado, tem pessoas que são completamente a favor, acham que tem que ser liberado, e outras que veem muitas nuances aí. Há um consenso maior para uma flexibilização para áreas rurais, por exemplo, propriedades que ficam muito afastadas dos postos policiais. Como é que você avalia esse debate e essas posições tão contrastantes entre Lula e Bolsonaro? Filipe, esse é um debate que não tem fim. Não existe uma convergência de posições sobre sim ou não nas armas. Por exemplo, isso que você citou, de pessoas que moram em locais isolados, fazendas, que precisam se armar contra animais, contra invasões, etc. Mas eu acho que o problema da presença de armas no Brasil não está no porte ou na posse de armas do cidadão comum. Está, na verdade, no contrabando de armas que entra por todos os poros do Brasil e que está na mão do crime organizado. O crime organizado, o ladrão, não precisa mais dispor das armas do cidadão, até porque essas armas têm limite de potência. O que eles querem é armas mais possantes, armas modernas. Isso eles conseguem através de um contrabando que o governo, o governo que os sucessivos governos não querem ou não conseguem, a ordem inversa, não conseguem ou não querem resolver. Ou não, ou tem uma total incapacidade. Você vê nesses tiroteios dos morros do Rio de Janeiro que estão em litigância, desculpe os advogados, armas, estão litigando armas que a própria polícia, as próprias forças policiais não possuem. Então, eu acho que é uma questão anterior. Agora, eu acho que todo indivíduo, desde que realmente habilitado, deva ter o direito de se defender e de ter armas. Eu acho que você tem que parametrar isso. E quero lembrar que houve um plebiscito que decidiu a favor das armas. A população disse sim às armas. Agora, cabe à sociedade, através do Estado, colocar isso em ordem e criar os limites necessários. Agora, acidentes vão acontecer, sempre haverá acidentes, e essa questão realmente nunca vai ser resolvida. Se você tem uma faca que você compra como num faqueiro de luxo, essa faca pode cortar uma picanha, como aquela do Lula, ou também pode servir para agredir uma pessoa, como a agressão que o presidente Bolsonaro recebeu durante a campanha. Então, tudo isso é muito relativo, muito confuso. Eu não vejo uma solução imediata para esse tipo de coisa, que varia até de região para região. A cultura das armas varia do Nordeste para o Sul. É realmente um tema muito confuso, que provoca muita polêmica, e eu não vejo solução no horizonte. Obrigado, Boris. A gente precisa avançar para o debate sobre privatizações, essa reversão de privatizações planejada pelo governo do PT, Joel. Mas eu queria que você, no começo, abordasse ainda a questão das armas. E lembrando que esse conceito de cidadão de bem muitas vezes resulta em críticas. A gente viu, por exemplo, o caso do George Washington, aquele bolsonarista que tentou explodir um caminhão-tanque, e que tinha o registro de CAQ, de colecionador, atirador ou caçador. E aí encontraram um arsenal ali no endereço onde houve busca e apreensão, que ele tinha o desejo de distribuir, aparentemente, para outros ativistas. É claro que a gente jamais vai dizer que todos os CAQs estão envolvidos com atividades assim. Quero crer que a imensa maioria está lá, simplesmente, para praticar as suas atividades específicas. Mas há essas pessoas que usam um registro para ter acesso e, eventualmente, estão envolvidas nesse tipo de situação. As coisas que alguns cidadãos de bem fazem, Felipe, a gente imagina se fossem de mal, né? O que eles fariam, então? Veja, decreto correto do novo governo, do Flávio Dino. Tem que limitar, tem que fiscalizar. É direito das pessoas, e eu defendo esse direito. Você ter uma arma na sua casa para proteger sua propriedade, especialmente se for afastada, se for rural, é claro, precisa. E isso é uma questão da sua própria defesa, dado que nem sempre a polícia vai estar chegando ali a tempo. Agora, você ter um arsenal digno de lutar uma guerra civil? Você ter armas usadas em operações para derrubar um tanque? Você ter munição, que não é nem controlada? Armas com controle é fraco. Para que é isso? Isso não é para proteger o cidadão de bem. Isso não tem nada a ver com esse uso da arma para a defesa da sua propriedade. Outro ponto, e eu estou falando de armas dentro de casa. Dentro de casa tem um risco, ter arma tem. Mas ao ter arma ali, esse risco está basicamente sobre você e sobre a sua família. Esse risco existe, cuidado, ele existe. Mas ele está limitado. Porte de arma no espaço público, então? Achar que as pessoas, que está tudo bem, o governo não chegou a fazer isso, mas deu passos nessa direção, o governo Bolsonaro. achar que está tudo bem. Então, as pessoas saem armadas no trânsito, a cada briga de trânsito, um armado ali, já tem alguns. A gente vê o que acontece, imaginam mais ainda. No boteco, imagina a briga de bar, com cada vez mais gente armada. Por favor, né, gente? É óbvio que é uma decisão ruim. É óbvio que vai ter muito mais acidentes, muito mais crime passional, que é o crime, não é daquele cara que planejou, mas que no momento de raiva e de paixão, sacou a arma e atirou. E todos nós estamos sujeitos a ter um momento assim de paixão. Então, sim, é direito das pessoas ter armas. O Brasil, inclusive, votou um plebiscito defendendo que se possa vender armas no Brasil, votou sim. E isso nunca foi proibido nesse país. Esse direito precisa ser garantido. Mas ele é fiscalizado, ele é regulamentado, ele não é o vale tudo. E, infelizmente, o governo Bolsonaro estava apostando no vale tudo. Por agora, parece que isso acabou.